Tá bom, deixa eu ver se eu te entendi. Vamos ver se entendeu. Por que a gente namora, eu não posso ser amigo de outras garotas? Pode ser amigo de garotas feias. Mas não de lindas socialites que te mandam umas 100 mensagens por dia. Sabe, você... Tori, Tori, dá pra vir aqui? Que foi? Se fosse minha namorada... É, ótimo jeito de começar a pergunta. Você ia ficar bolada se eu fosse amigo da Alyssa Vogã? Quem liga pro que ela acha? Francamente, eu não ia gostar. Eu ligo pro que ela acha. Como você pode dizer isso? Você nem... Sabe, eu não quero ficar no meio disso. Pode ficar aí mesmo, Tori. Não! Não acha que a namorada tem que confiar no namorado? Não, eu até acho que... Sai daqui, Tori. Já tô indo. Fica. Tá bom, quer saber? Pode dizer. Não, não fale isso pra ele. Está acabado. Jade! Você tá terminando comigo? Não, 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 ela não está. É, tô sim. É, ali está. É, ali está.